na linha. Secretário, muito bom dia. Bom dia, Harilto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso, é um imenso prazer que tenha esse importante veículo de comunicação do município de Araguá e municípios circunvizinhos pra trazer todos os esclarecimentos que se façam necessários nesse momento de pandemia ao qual o município de Araguá se encontra pra que todos tenham acesso a informação de uma forma transparente. Vamos lá então secretário, vamos começar falando aí dessas medidas restritivas que nós tivemos aí, praticamente lockdown aí nos últimos dez dias por parte do governo do estado de Goiás. Como é que a secretaria está avaliando essas medidas, os números, como é que tá esse enfrentamento a partir do momento que houve essa restrição? Tá havendo uma melhora? Então, Harilto, desde o primeiro decreto do município aonde foram impostas algumas restrições ao município de uma forma programada, Jaraguá conseguiu conter aquela crescente onda de transmissão no município de Jaraguá do Covid-19. E por último, aonde houve um decreto muito rígido em relação ao governo do estado, aos 246 municípios do estado de Goiás, a gente também nota que há uma melhora, né, no número de casos, na diminuição de transmissão dentro do nosso município, uma vez que Jaraguá em fevereiro já chegou a contabilizar 455 infectados e na data de ontem nós podemos contabilizar 262, se não me falha a memória, o número de infectados. Isso mostra que esses decretos, que essas medidas, mesmo que sejam impopulares, elas fazem efeito e tornam possível o atendimento mais digno nas unidades de saúde. A gente sabe que em Jaraguá nós transferimos inúmeros pacientes para outros municípios, na divisa, inclusive, do estado de Minas Gerais, mas graças ao bom Deus, nós não perdemos nenhuma vida aqui por falta de atendimento aqui que as pessoas não tiveram, né, foram em decorrência de pessoas que não resistiram à doença e nesse momento eu quero aqui externar as minhas condolências a todos os familiares, né, que tiveram as vidas interrompidas dos seus entes queridos. Secretário, em relação, você falou em relação à questão das testagens dos postos de saúde. Começou com um, passou para dois, agora são três postos que estão à disposição da população para fazer essa testagem. Está aumentando, diminuiu, como é que está essa questão e o atendimento nesses postos para quem procura fazer o teste da covid? Exatamente, tudo isso foi feito dentro de uma programação e, claro, baseado nos boletins epidemiológicos diários que são informados a toda população. Em janeiro, começamos com uma unidade, houve um acréscimo entre fevereiro e março, onde houve a necessidade de aumentarmos essa possibilidade de testagem, atendimento e oferta de medicação. Então, desde o primeiro momento, desde o dia 4 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vem monitorando o município de Araguá através desses testes, porque para o enfrentamento de uma pandemia, ela tem que ser baseada num tripé, onde tem que ser feito o isolamento, o monitoramento e a vacinação. Enquanto essa vacina, ela ainda caminha de forma tímida, mesmo que nessa última semana, agora nós tenhamos tido boas notícias, é preciso que a gente faça essa testagem para que a gente identifique essas pessoas e que a gente possa fazer o isolamento o mais breve possível e o acompanhamento para que essas pessoas não piorem. Caso haja piora desses casos e sempre existirão os casos moderados e graves e esses deverão ser tratados nas unidades de média complexidade e, por sorte, hoje nós temos aqui um hospital estadual de média complexidade, ao qual tenta fazer o atendimento ao município de Araguá e municípios circunvizinhos. E até o presente momento é que a gente faz o agradecimento a todos esses profissionais do hospital, que também têm trabalhado incansavelmente para que essas vidas não sejam interrompidas. Secretário, como que está hoje a questão da ocupação de leitos de enfermaria e de UTIs aqui do hospital de Araguá? Esses dados pela secretaria, como é que estão? Eu tenho até o último boletim de ontem, informado pelo próprio municipal, onde a gente tinha dez leitos de ocupação de UTI, tínhamos sete pacientes aguardando vagas de enfermaria e três de UTI. Inclusive, nessa madrugada, já foi até noticiado por outro veículo de comunicação do município, aonde uma filha fez a sua exposição do sofrimento, aguardando um leite de UTI e graças ao bom Deus essa vaga saiu para que essa pessoa também pudesse receber os cuidados devidos. E por isso que nesse momento se faz oportuno a informação a toda a população, que não é o momento de relaxar. Pelo contrário, agora que nós conseguimos estabilizar essa crescente e que está ouvindo uma queda, é que agora nós precisamos mais do que nunca do esforço e aqui eu parabenizo a população no sentido de que desde os primeiros decretos até a data de ontem, ela tem contribuído, tem participado na sua maioria para que a gente possa estar reduzindo essa transmissão e também os números de óbvios. Mas infelizmente existem algumas pessoas que ainda continuam burlando ou até mesmo não obedecendo essas regras, mesmo que sejam impopulares. Aqui também a gente entende que as pessoas já estão numa situação de psicologicamente abaladas, que querem trabalhar, que querem sair de casa, mas infelizmente o momento é assim no Brasil. A gente já ultrapassa a nível nacional mais de 300 mil mortes, o estado de Goiás já contabiliza mais de 10 mil óbitos, com mais de 450 mil infectados, Jaraguá são 107 óbitos, mesmo que não tenha havido algumas óbitos na data de ontem, a gente sempre tem essa preocupação de que ainda é um momento de muita preocupação até que a gente consiga imunizar toda a nossa população. Secretário, nós temos aqui 10 leitos de UTI e ele atende não só a população de Jaraguá, um hospital regional atende a região. Nós chegamos a terem mais de 40 pacientes de Jaraguá internados em UTIs pelo estado. Quantas pessoas hoje de Jaraguá estão internadas em Porongatu, Luciane, Tumbiara e pelo estado de Goiás? Qual é esse número hoje? Esse número ele é muito volátil, inclusive essas altas que vão sendo dadas, elas vão sendo informadas à Secretaria Municipal de Saúde, a já vista que nós fizemos mais de 70 transferências extra-hospitalares do município de Jaraguá. Então, Rariu, nós agora estamos naquela situação de que além de estar cuidando dos nossos pacientes que estão adoecidos, também temos que buscar esses pacientes que foram deslocados para outras unidades, por exemplo, Itumbiara, Orongatu, até mesmo o Distrito Federal, para que a gente possa estar retornando essas pessoas que venceram a Covid. Esse número exato eu ainda não tenho ele. Eu vou ficar para uma próxima oportunidade para poder estar repassando ele a você, até porque isso não foi feito na data de ontem. Então, qualquer número que eu passasse para você, ele seria um número que não seria próximo do real. Secretário, em relação à fiscalização, a gente percebe que melhorou a fiscalização, houve muitas críticas no começo, depois deu uma apertada nessa fiscalização. Mas todos os dias chega aqui para a gente, por exemplo, um dos focos que as pessoas sempre dizem, olha, está tendo aglomeração e nem todo mundo está usando máscara. Lago, passarela da moda. A gente sabe que as pessoas têm o direito de fazer caminhada, o decreto não proíbe, mas pede para que as pessoas usem máscara e quem não usa é passivo de multa. Está tendo aglomeração no lago, como está sendo essa fiscalização lá? Agora há pouco diz exatamente sobre isso, parabenizando a grande maioria da população e infelizmente uma pequena parcela que ainda tentam descumprir essas regras e determinações e a nível até de Estado. O trabalho da fiscalização, ela sempre foi muito atuante dentro do município de Jaraguá e é uma situação indelicada, provoca o incômodo, inclusive pode trazer transtornos até financeiros para o descumprimento dessas regras e ele sempre trabalhou. Haja visto que os nossos boletins, eles são informados também diariamente, mostrando à população o trabalho desses fiscais. Jaraguá contava com apenas três fiscais no início dessa pandemia e a gente triplicou esses números para que realmente as pessoas pudessem colaborar. E não era o intuito de prejudicar, mas sim conter uma pandemia. Todos os fiscais, eles estão trabalhando, estão notificando, essas autuações, elas são lavradas, estão à disposição aí dos órgãos competentes para que realmente isso possa ser demonstrado e a população tem que entender e não é o interesse nem do executivo, nem tão pouco desses fiscais, de ficar aplicando multas pesadas, principalmente numa época tão difícil, aonde a situação econômica do país não se mostra tão favorável. Então a gente pede que a colaboração e a compreensão para que realmente a gente não possa impor essas multas, mas que se caso se faça necessário, os fiscais têm toda a liberdade e a prerrogativa para aplicá-las. A gente sempre pede para que essas pessoas cumpram esse decreto, existe o decreto do Estado também que proíbe aglomerações em esses locais, a gente desloca esses profissionais, esses fiscais a esses estabelecimentos ou a esses locais para que essas pessoas façam a sua dispersão. Secretário, ontem à noite o governador Ronaldo Caiado, até pelo Twitter, informou que as 120 mil doses de vacinas que chegaram nesta madrugada em Goiás serão destinadas para a vacinação de policiais militares, civis e bombeiros. O governador até disse o seguinte, né? Que nós somos referência em segurança pública e nessa pandemia muitos policiais e bombeiros estão salvando a vida e se arriscando e muitos desses homens e mulheres estão perdendo a vida. Ele até chegou a dizer chega, basta, é hora de vaciná-los. Eu quero perguntar ao senhor duas coisas. Por exemplo, a destinação dessas 120 mil doses que chegaram, ela muda o calendário, a partir de hoje começa com 67 anos em Jeraguá e essas vacinas ao chegar para imunizar policiais serão feitas pela Secretaria Municipal de Saúde? Então, nesse momento, Harito, eu vou pedir licença para você, para a gente abordar um assunto também, além desses, dessa última concessão que foi oferecida essa categoria. Existe aqui uma manifestação e, graças a Deus, ela é dentro de uma representação de uma república e isso se faz necessário e é aceitável, é onde algumas categorias reivindicam a vacinação, principalmente trabalhadores de saúde. Se fula no meio dessa categoria aqui, dos farmacêuticos do município de Jaraguá, há o desejo de que esses sejam vacinados e é uma reivindicação legítima. Eu comungo do mesmo raciocínio, há acredito e que eles devam receber essa vacina e a gente sempre pauta as nossas ações baseadas em resoluções que são oferecidas dentro do Ministério da Saúde e depois para as comissões intergestores bipartidas, que seriam aqui a CIB no estado de Goiás. Então, para que eu faça essa explicação, eu preciso de fazer umas pontuações de ordem cronológica, onde o Programa Nacional de Imunização, ele passa, ele oferece essas situações para que essas categorias possam ser beneficiadas e esses profissionais, eles têm, circula no meio deles um ofício do Ministério da Saúde com a data do dia 11 de março e no dia 12 de março, o próprio Ministério da Saúde faz uma retificação nesse ofício, aonde ele elenca mais de 14 categorias de profissionais e trabalhadores da saúde que deveriam receber essa vacina. Porém, os interessados, eles têm que ler o ofício até o final dele, aonde ele trata da seguinte maneira, abre aspas, eu vou fazer uma leitura breve aqui, todos os trabalhadores de saúde, estabelecimentos de assistência, vigilância saúde, regulação e gestão à saúde serão contemplados com a vacinação. Entretanto, repito, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade de vacinas e risco de adoecimento do trabalhador, em função de sua atividade, ou seja, aqueles que atuam na assistência direta ao paciente terão prioridade. Ressalta-se ainda que as especificidades e particularidades regionais serão discutidas na esfera bipartícita, ou seja, a definir, o Ministério da Saúde, ele concede, ele fala que esses profissionais todos deverão ser vacinados e eu também concordo com isso, concordo que todos os trabalhadores da saúde deverão ser vacinados também, mas ele passa essa responsabilidade para as comissões intergestores bipartidas. Bom, na data do dia 18 de março, houve a reunião da Cibic no estado de Goiás, aonde ela publicou, na data de ontem, do dia 24 e do mês, às 13 horas e 7 minutos, é uma resolução e nessa resolução, no artigo primeiro, ele trata da seguinte maneira, será destinado o percentual, reserva técnica de 2% das doses de vacina COVID aos trabalhadores da saúde que atuam no enfrentamento à COVID, utilizando de remessas que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde após a data da reunião Cibic do mês de março, para equipe de vacinação, trabalhadores dos hospitais de campanha, trabalhadores dos hospitais públicos e privados, SAMU, UPA, CIAT, consultórios, laboratórios envolvidos, suspeitos ou confirmados de COVID, e inclui nessa fase agora os bombeiros e profissionais de instituições de longa permanência. Bom, no, dentro do próprio artigo primeiro, no inciso 4, ele também faz uma pontuação, destaca-se que diante da dimensão da categoria dos trabalhadores da saúde e a necessidade de ordenamento e de priorização desse extrato populacional, resolve que os demais trabalhadores de saúde, de acordo com o segundo informe técnico do Ministério da Saúde, no anexo 2, serão vacinados após a vacinação dos idosos. Então, aqui abre a precedente para duas possibilidades, reservar 2% dessas próximas vacinas para contemplar a vacinação dos demais trabalhadores da saúde e aqui inclui-se todos os trabalhadores daquelas 14 categorias, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, para que realmente eles possam ser contemplados. E, chegando à sua pergunta, ontem a própria CIP faz uma reunião extraordinária, onde ela publica às 22 horas da data de ontem, um adreferendo, onde ela inclui uma reserva técnica de 5% do quantitativo dessas vacinas para os trabalhadores das Forças de Segurança e Salvamento, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil e Municipal. E essas vacinas, elas são advindas do Ministério da Saúde, Governo do Estado e para o município. E, diante dessas vacinas, aí sim, nós estaremos vacinando toda essa equipe, todos esses trabalhadores de segurança, todos esses trabalhadores da área da saúde. Secretário, então, vamos deixar assim, de forma um pouco mais clara, em relação à demanda de farmacêuticos, balconistas, atendentes em farmácia, os profissionais de farmácia. Eles só serão vacinados depois que os idosos, acima de 60, forem vacinados, é isso? Não, ele tem as duas possibilidades. Os idosos, eles são categorizados nessa faixa, acima de 60 anos. Jaraguá, a partir de hoje, caminha para 67 ou mais. Ele tem, nós, os trabalhadores da saúde, eles terão a possibilidade de serem vacinados após essa categoria, acima de 60 anos, e também está sendo feita agora, a partir dessa data de ontem, dessa publicação, desse último, dessa última resolução da CIB, dessa reunião, é que guardará-se dois por cento dessas vacinas para os trabalhadores de saúde. Entendo. governo, pois, entendendo que também deveria contemplar a outra, aumenta de dois para cinco por cento, para também contemplar os trabalhadores da força de segurança e salvamento. Então, a partir desse momento, ele entende que também deverá vacinar os trabalhadores de saúde, fazendo uma reserva técnica e também os trabalhadores de segurança e salvamento. Aí vem uma pergunta, né? Então, é possível começar a vacinar os profissionais a partir dessa reserva? Quando é que o senhor acha que vai ter uma reserva para começar essa vacinação? A partir do recebimento dessas próximas vacinas. Então, é possível que semana que vem, um exemplo, se chegar um lote de duas mil vacinas em Jaraguá, já é possível começar, não vacinar todos, mas começar a vacinar esses profissionais? Um exemplo. Perfeitamente. Por isso que hoje existe uma, foi entrega ao estado de Goiás, cento e vinte mil doses de vacinas. A partir do momento que essas vacinas foram, começaram a ser distribuídas e elas vêm com a prerrogativa de serem imunizadas para dose um, retira-se, resguarda-se, faça uma reserva técnica de dois por cento ou, ou melhor, de cinco por cento para que possam ser inseridos esses trabalhadores de saúde e das forças de segurança e salvamento. Secretário, sim, secretário, pode falar. Caso essas vacinas sejam dose dois, essas são guardadas para o atendimento daqueles que, a vacinação daqueles que já receberam a vacina no passado. Tá certo. Então, a partir desse momento, muito provavelmente, a gente vai estar iniciando a vacinação desses, todos esses profissionais. Tá certo. Então, quer dizer, o governador foi taxativo num ponto, né? Essas cento e vinte mil doses que chegaram nessa madrugada, elas vão para as forças de segurança. Está até no diário oficial também já publicado isso. Isso muda o o calendário de vacinação da da Secretaria Municipal de Saúde, que já antecipou sessenta e sete anos. Eu acho que é a secretaria que tá vacinando a menor número de idade, tá descendo mais rápido, né? Goianés acho que tá setenta e três, outras cidades tão setenta e dois, setenta, que caiu pra sessenta e sete. É, isso muda o calendário ou embora exista essa determinação agora, continua tudo normal. A gente continua porque essas vacinas, elas foram contempladas para o passado. E a resolução do próprio, da própria CIP, a qual já foi publicado no diário e o governador faz dessa prerrogativa, é que as próximas doses, é que as próximas doses serão direcionadas a esses trabalhadores. Então, não vai interferir. A gente entende que a gente já vacinou essa faixa etária, a não ser que o próprio governo ou o Ministério da Saúde ou a CIB faça uma reunião extraordinária e mude essa programação. Existem municípios que estão trabalhando também na faixa de sessenta e oito e hoje saiu uma reportagem, um veículo de comunicação importante do estado de Goiás, falando que o número de óbitos acima de oitenta anos diminuiu. Diminuiu por quê? Porque existe uma vacinação que foi feita, a gente sabe e a gente entende que os profissionais da saúde precisam ser vacinados, porque eles vão cuidar dessas pessoas que vão adoecer. Mas esses profissionais, o número de óbitos deles é muito menor em relação às pessoas acima de sessenta anos que entram em estados graves e vão a óbito. Então, é por isso que existe esse caminho duplo aí entre profissionais de saúde e também os grupos da faixa etária que tem a maior suscetibilidade a essa comorbidade que é essa doença, o dezenove. Secretário, muito obrigado pela gentileza de falar com a nossa audiência, trazendo esses esclarecimentos, nosso tempo já está esgotado, agradeço demais a gentileza de ter nos atendido. Muito bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, peço aqui a todos os trabalhadores de saúde, é que eles tenham essa compreensão, porque não é o intuito de nenhum secretário ou de nenhuma secretaria ou nem tampouco do poder executivo do prefeito município de Jaraguá, em ficar restringindo a vacinação dessas categorias. Sabemos que todos são importantes e fundamentais nesse momento, porque todos se fazem necessário para o enfrentamento ao Covid-19. Aproveito o momento e solicito a população a colaboração ainda para que a gente possa estar reduzindo e quem sabe um dia até mesmo zerar o número de infectados e o número de óbitos dentro do município, para que a gente possa voltar à nossa normalidade. E quero aqui agradecer a toda a população que tem participado de uma forma brilhante nessas campanhas de vacinação, respeitando o seu momento para ser vacinados. Aqueles que ainda não tinham recebido a vacina, que aguardem esse momento, chegará, né? Existe agora uma maior celeridade nessa entrega dessas vacinas. Então, é nesse sentido que Jaraguá vai caminhar dentro da transparência, dentro do que for necessário, para que as pessoas possam ter suas vidas resguardadas. Fica aqui o meu agradecimento a todos os profissionais de saúde pela forma brilhante que tem enfrentado essa pandemia e também agradeço os veículos de comunicação aqui na sua pessoa, Haril, que é da pessoa do Dionei, com o qual também se fazem extremamente necessários para levar a informação e ajudar a conter essa disseminação do trânsito do vírus no município de Jaraguá. Todos tenham uma ótima semana e hoje estaremos em campanha de vacinação acima de sessenta e sete anos ou mais, nas duas unidades básicas de saúde, sendo elas a da Brasilinha e da SF9 aqui, próximo ao lado do INSS e no Drive, na Praça do Cigano. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem todos com Deus e esses são os votos da Secretaria Municipal de Saúde. Esse foi o secretário Vanderbello falando conosco ao vivo aqui por telefone, nosso tempo esgotadíssimo, fico devendo as mensagens para a segunda edição. Forte abraço e até lá! Tchau, tchau!